A CIDADE NO BRASIL Boas amigos, bem-vindos a mais uma pausinha e hoje trago aqui um jogo que foi fabricado no Brasil... É isso mesmo! Trago aqui um jogo que foi fabricado no Brasil, se chama-se Wells, não sei porquê que não está aqui no princípio. Mas se chama-se Wells, foi editado e desenvolvido pela Tower Up Studios, que é um jogo de ação, que é como as armas saíram daquelas cenas tão maradas, saiu no dia 30 de Janeiro e então bora lá! Ele também ganhou uns prémios que foi popular vote da SB Games 2014 e Nacional Finalist Imagine Cup 2015. Bora lá testar aqui o jogo, novo jogo e vamos lá, se é que a gente quer! Se é que ele é um contrabandista qualquer... E quando tentando expandir o seu poder, eles derrotaram o homem errado! É só isto a história! Fantástico! Então... W ASD Também dá jumps, também dá estas coisas que não estamos habituados... O nível de gráficos está diferente! Como é? Já foste. O gajo foi com uma bala para a cabeça. E ele veio aqui para a perna. E o gajo solta aqui. Sei que este Juke tem umas armas poedas estranhas. Isto é uma qualidade que este Juke tem. E como é que eu me divido isto? Olha, uma alavanca-se. Pode ser é de vez. Se ele vier aqui a gente está a cabo dele. Há força amigo. Não tens hipótese. Ih, fez ricochete. Vem ao gajo ao rambo. Isso faz ricochete. Não tens hipótese. É um gameplay único. Não sei o que. As nossas balas. É que é isto triste. A banda sonora está fixe. Mas se calhar... O volume da música está um bocado alto. O que é para vocês verem? Isto torna-se um bocado enjoativo. Ainda continua um bocado. Acho que apareceu lá. Isto é música para dar ambiente. Quer ver uns helicópteros? É as balas. Dá para apanhar estas armas. Olha. Ainda sabia que deve fazer isto. Deve ter aparecido ali no tutorial. Só que eu... Eu nunca olho nestas cenas. É só a terceira. Nossa senhora. Esta é a segunda. Esta foi a segunda. O que é que nós podemos estar a dizer sobre este jogo. Este jogo está fixe. A nível de gráficos está diferente. Do que nós estamos habituados. É para ali. Tens a certeza. Parece aquela cena do... Daquele desporto do Harry Potter. Que agora eu esqueci... O Squidish. Qualquer coisa assim. Este escudo. Como é que lhe acertes mano? Eu até perdi a vida. Já foste, já percebi. Obrigado Squidish. Vai passar a ser Squidish. Vou tentar trazer tipo 15 minutos de gameplay. Não mais que isso, não quero dar muito spoiler. Só quero vos mostrar como é que é o jogo. Se vale a pena ou não vocês jogarem, vocês comprarem, vocês sacarem o que vocês quiserem. Apenas vos quero mostrar. Agora é que explicas. Está bem. Será que é um boss? Está muito vazio. Wow! Nice cena. Muito fixe. Eu vou fugir. Ok, já percebi, já percebi. Já percebi. O que é que é preciso fazer. Está fixe. Está aqui um boss. Há aqui um boss. Aqui um caminhão de lixo. Já percebi. O que é que é preciso fazer. É simples. Nada de especial, nada de dificuldade. Agora vim aí. Uma cena qualquer. Matava-me já. É pena ser esperto. Recua, Ambrósio. Vai, Nhanho está boa. Também é só carregar aqui no sítio. Está assim muito. O que é que lhe eu diga. Olha, esta foi desperdiçada. Já arrebentei com o gajo. Sem stress, pessoal. Sem stress. Muito fixe. Dá-lhe aqui 3, 3, 1. Eu sou imortal. Recebi uma proeza. Na Steam, sou imortal. É a vida. Estudasse. Bem, será que vamos a mais um? Bora lá mais um. Também não custa nada. Também não custa nada. Também não custa nada. O que é isto mano? É uma arma nova. Eeeh. Então não sei o que. E aí apertá-lo. E aí aquela cena. E aí. Isto faz ricochete e vai até tipo onde for. Não tem destino. Não tem destino. Eu disse que as armas eram um bue. Bue diferente. Que era um fixe. Estava. Então. Vamos parecer uma amiga. Queres que eu mande a bomba aonde? Aqui. Ah bem. Bomba não. Tipo bazooka. Tipo bazooka. No top spear. Ah é só para. Já percebi o que é que tu queres. Já percebi o que é que tu queres. Oh. O jogo está muito a fixe. Esta parte. E. E mostra-nos aqui. Será que isto me faz mal a mim. Não. Olha. Olha. Já fui. Olha o gajo. Segura-se. Bora. 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 Estavas-te a mandar no chão que o gajo mata-o. Que o gajo morre logo. E é que esta. Isto é bem forte. Mas também. Isto é mau. Isto é mau. Isto dá aqui um triple kill. Quatro kill. Ou um botão intensivo. Ou um botão intensivo. Tu nem sabes. Tu não é que. Tu nem sabes. Tu não é que. E aranhas mano. Isto é aranhas. Tu é aranhas. Tu queres que eu vá para cima. Então. Bora lá por cima. Está lixado. Agora não dá para disparar. E. E. Fungindo. Vá. E. E. Ganda falhando. Que. E. Está a ser para vir. Está a ser para spawnar. Deve ser o problema. Tenho que trocar de arma aqui. Vem esta. O que? E? Sai daí, amigo! O que é que anda ao banco? Ia morrendo. Está lixado. Eu também vou vencer. É tipo... E a equipe aqui... Eu aqui tenho que mamar com elas. O ganho não consegue disparar com eles. Estes ganhos são mais da maus. Estes ganhos. Vou tentar soltar aqui. Não! Merda! Por que é que ele não agarrou ali, meu? Não é. Digo eu. Como ele fez agora. Como ele fez agora. Estão só aranhas, não? Tem aranha e mené aranhas. Eu nem sei o que é que é isto. Deixam-nos slow. Deixam-nos lento. Mas não continua a estar bem feito. Comecei e vou disparar aqui. Ah! Já percebi como é que ele dispara. Este nível já está bem maior. Já percebi como é que o homem dispara. Este nível já está bem maior. Oi oi. Olha agora. E. E. Checa. Já está a 15 minutos. De gameplay. Estou aí. O que? A história não é boa. O que é agora? O que é agora? O que é agora? E vai? Oh meu Deus. Morri. Não acredito. Bem. Eu não vou acabar este boss. Vou deixar para VOCÊES o matarem. NÃO, GOD PLEASE NÃO, NÃO, NÃO Eu vou continuar a seguir. Espero que tenham gostado deste pequeno gameplay. Queres vir para aqui? Já sabem, subscreve este canal para este mundo indie. Bora experimentar mais jogos, bora jogar mais. Epá, não sei, subscreve este canal, partilha-o. Eu te despeço um grande abraço e vejo-te no meu próximo vídeo. Ok? Até ao próximo vídeo. Fui! Tchau!